Música Direto do Pedro Torigo Hoje a gente vai mostrar novidades Pra que encarassem esse calorão É verdade E só abrindo parênteses Que amanhã a gente já volta das nossas férias coletivas Então amanhã nós estamos bombando E vamos mostrar todas as novidades que tem aqui na loja Pois é, o que temos aqui? Eu acho que vamos falar primeiro dessa mule Que ela tá sensacional, né? Ela tem esse detalhe atrás Virou na verdade uma sandália, né? Que ela é a transição da mule pra sandália Confortável, com salto mais grosso Uma plataforma bacana Linda, adoro ela Aqui uma novidade que a gente tem Que também é o couro do avestruz No nosso novo modelo Angel Que ele é o tênis do Angel Só que sem os cadarços na lateral Tem só um elástico Um acabamento Sempre numa vira mais colorida Eu acho um modelo muito massivo Ele é um modelo maravilhoso Mules com bico redondo Mules com bico fino E que são modelos bem legais E tu vê que é o mesmo salto Só que em tamanhos diferentes Maravilhosa Isso é bem bacana Esse aqui é mais altinho Não é a pena? Isso mesmo Aqui tá essa cor Essa cor é a nossa elephant skin Que a gente chama Maravilhosa É um tom meio rato É um tom de elefante na verdade, né? Os mocassins que estão vindo com tudo Isso aqui é uma peça que a gente tá apostando muito agora no verão Inclusive os bem coloridos São peças bem diferenciadas As sandálias As sandálias também Sempre vem com Sempre vem muito forte, né? Com muitas amarrações Bastante tira Assim como também tem as neutras As mais lisas Com só duas tirinhas Que é aquele modelo de Gisele São tão lindas quanto Não, e aquele sapato ali Ah, esse sapato é incrível Vocês não tem noção que ele fica Ele é belíssimo Olha, tudo que tu dá por ele aqui Tu bota cem vezes mais É verdade Ah, ele é lindo Ele é lindo, 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 lindo E fica muito bem no pé Um dos escarpos mais lindos que eu já vi Ele fica muito bem no pé, né? Maravilhoso As sapatilhas Que também podem ser feitas Ah, isso é um detalhe, né, gente? Qualquer peça que vocês gostarem Pode ser feita sob medida E na cor que vocês quiserem Isso é bárbaro Então não tem... Não, o que é esse tênis? Esse é um modelo novo Que ele é o estilo do Angel Só que sem cano E com cadarço central e interno Tá muito lindo esse modelo, hein, Pedro? Um amor, né? Tá show Ele é um tênis leve Ele é um tênis macio É lindo É um tênis fácil Vão vir muitas clutches Amanhã eu tô pra receber até mais peças novas Então vão vir mais clutches Tem esse modelo aqui Mas vão vir outros bem diferenciados também É isso aí Quer ver mais de Pedro Toaígo? Vem aqui no Beco da Barão Que fica na Barão do Santo Angelo Com a esquina com a Alara Ribeira O número... Isso mesmo, número 166 Aqui no fundo, ó Tem a sacada É o Pedro Toaígo Tá procurando aquele vestido maravilhoso Pra uma festa especial A gente encontra ele aqui na Antonieta E hoje a Cami separou dois modelos Lindos, não é, Cami? Pra quem gosta do bordado E pra quem gosta de alguma coisa mais lisa Exatamente Porque esse ano foi o ano dos lisos, né, Cami? É Todo mundo, desde as formandas, assim Que é surpreende um pouco Porque as formandas geralmente vão na linha mais bordado Mas é, apesar de que esse tipo de bordado aqui Também tá em alta Ele é mais clean, assim, ainda não é? Não é aquela coisa floral Exatamente Que esse ano ficou mais em alta esses bordados mais geométricos, né? Porque tava se vendo muito bordado de renda Com desenhos de pedra mais de flor Isso aqui tá incrível, incrível O próprio modelo, né, é um recorte Ele é mais pelado aqui em cima Aqui também, claro, meu manequim não fica tanto Mas ele tá aqui um pouco mais decotado no meio A saia super fluida, né? Não, esse estilo tá muito lindo E a cor, né? A cor dele maravilhosa O coral sempre é uma boa pedida agora Para as festas no verão, né? Com certeza Para as formaturas, para os casamentos E esse é a Zumbi Que é porque ele é um modelo lindo Veste super bem Valeu, lindo Esses recortes aqui Então ele tem esse caimento mais alongado Esse detalhe aqui Que é um aviamento diferente, né? Então também dá uma cara Mais diferenciada para o modelo E totalmente liso Que foi Que é a onda agora, assim, né? As madrinhas de casamento Muito casamento na praia Final da tarde Sim Porque os casamentos parecem que estão acontecendo Muito de dia, né? Muito de dia Esse ano foi muito casamento de dia Então os vestidos estão indo mais nessa linha também Claro Porque também te limita menos, né? Na questão do casamento de dia Usa uns acessórios mais clean Uma maquiagem mais clara E depois quiser repetir num evento à noite Com certeza Uma coisa mais gala, né? Aí pode forçar nos acessórios Numa maquiagem mais carregada Mas é, a Kani não tem só vestidos longos, não é, Kani? Não, tem uns vestidos curtos também Elas tem também aquele cocktail dress Aquele vestido para festa Macacões Não é, macacões Eles são confecção também Além de ter o preta-porter Também tem peças próprias, não é? E que tem um valor diferenciado em relação ao geral, não é, Kani? Isso, a gente confecciona Tu vai ver o modelo aqui na loja E ao menos que o tecido que tu escolha seja muito mais caro Tenha bordado alguma coisa A gente mantém o mesmo valor da etiqueta Só que faz sob medida pra ti O que é um super diferencial, né? É, então a gente tem preço de fábrica Pra uma peça que é sob medida E como eu já falei aqui algumas vezes Às vezes tu troca o bordado, troca a renda Claro O vestido fica totalmente diferente Completamente Ninguém vai dizer Ah, não, vi um pronto na loja E quis fazer de uma outra Kani, me diz uma coisa Qual é a mulher que vê as xantanetas? Qual é a faixa etária? Olha, a gente abrange todas as faixas etárias, né? Porque como a nossa ideia aqui é vestir todas as mulheres É da menina à avó Que também vai no casamento, né? Que também vai no casamento A gente faz daminha, a gente faz noiva A gente faz debutantes Então assim, a gente abrange um público bem grande Mas o nosso... Principalmente porque o nosso trabalho é o quê? Deixar as mulheres lindas É isso aí Eu sempre digo O vestido tem que servir Tem que te valorizar Valorizar o teu corpo Com certeza E vestido sempre é no corpo, né, Carmen? Não, e tu tem esse feeling, né, a Carmen? É, eu tento sempre mostrar assim O que fica melhor pro teu corpo Pra ninguém fazer feio na festa, né? E um vestido ou te valoriza ou te derruba, né? A gente vê nas fotos, né? É por isso que a gente tem que vir aqui na Antonieta Porque a Carmen tem assim, ó Uma variedade enorme de tecido, de roupas de festa E como ela disse, ela faz desde a noiva Até a avó da noiva, não é? Sim, daminhas, todas as meninas Aqui na Barão de Santo Ângelo Esquina com a Hilário Ribeiro A Antonieta fica no Beco da Barão Bem de frente, com estacionamento E aí